E aí, tamo aqui, meio dia agora, vamo almoçar, vamo almoçar aí meu amigo grandão. Racizinho safado, tamo traíra, eu te liguei desde 5 horas da manhã pra tu vir mais nós aqui, moço. Rapaz, sacizinho, sacizinho safado mesmo, ó, traíra. Olha o tamanho dos piaus aí, ó, tudo titicadinho, só o filé, olha o Zé Filho ali, tem mais ali, na grelha ali, ó. Fogo, aí, piauzinho na grelha aí, ó, o fogo de boa, a vista aqui, a nossa sérvia ali na frente. Eu pensei que ele ia parar, pra ir baladar, pra ir baladar, pra ir baladar, pra ir baladar, se sair, né. O mamão meio bateu ali. Vamo comer um peixinho agora e relaxar um pouco. Olha, domingo eu vou te chamar, safado, se tu não vier de novo, nunca mais eu ligue pra ti não, vem pra te convidar, tá. É o acizinho, sabe, Clem? É o acizinho, safado. Ele deve tá mais rupiçando, em algum lugar tá mando saber por aí. E nós aqui nesse sofrimento aqui. Sofrimento aí, sofrimento, ó. Fiscado. Ó o tomo de espial, tudo titicadinho, rapaz, ó. Vou mostrar aqui o... Falou em arraia, porque foi com medo agora desse aqui. Falou em arraia, eu vou voltar aqui e vou mostrar o... Aí. Isopor. Tem uns piauzinhos aqui. Tudo tratadinho já, ainda temos aqui que falta tratar, olha aí. Tamão de espial, maior do que as havaianas. E a havaianas do Clem, 44. 44, tá havaianas do Clem, maior do que a havaianas dele aí, ó. Tamão aí, ó. Maior do que a havaianas dele aí, ó. Tamão de pial. Muito bem lembrado, ela colocava só pra filmar mesmo, ó. Aí. Coisa linda, minha amiga. Tu é doido, aqui tem pial, meu amigo, aí. E lata de skin boiando pra todo lado. Será que o negócio tá ruim? O negócio aqui tá de primeira, galera, aí. Ó a vista. Maravilha. Falou, galera. Mas o celular não cai.